E aí pessoal, tudo bem? Vambora começar mais um vídeo com Cássia Guimarães, decorando sem estresse. No vídeo de hoje, mais uma vez nós vamos fazer um faça você mesmo, vamos decorar tudo gastando pouco ou gastando nada, usando o que tem e procurando ver aquele cantinho que está precisando de alguns cuidados. Vai ser esse o vídeo de hoje, mais uma vez nós vamos cuidar de mais um cantinho na nossa casa. Se você gostar, curta, ripa, comente, compartilhe. E você que está chegando agora, gostou? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação e seja muito bem-vindo. Convido a vocês a entrarem e a se sentirem em casa. O projeto que eu vou realizar vai utilizar essas prateleiras aqui. Eu vou fazer isso aqui na área externa para atender uma necessidade da gente, vocês já vão ver. Esse aqui é o cantinho que vai sofrer a modificação, que vai trazer para a gente uma funcionalidade. Nós estávamos precisando de um local para pendurar alguns utensílios necessários do dia a dia e também precisando colocar os nossos sapatos que estão em uso de uma maneira que fosse mais fácil para a gente pegar. E aí nós vamos fazer esse cantinho com peças, com tudo que nós já tínhamos aqui. E vamos reutilizar. Meu marido vai colocar o resto para mim, que eu estou com a minha mão machucada. E está difícil de eu continuar, eu só vou colocar essa peça, o restante ele vai colocar, depois eu venho mostrando para vocês. Enquanto isso, eu vou fazer o almoço e adiantar o almoço aqui e vou mostrar para vocês o meu almoço do dia a dia. Isso aí é a impim ou mandioca, não sei como vocês chamam na região de vocês. Vou colocar um pouco de sal, vou colocar também cúrcuma. Eu gosto de colocar cúrcuma, que além de ser bom para a saúde, dá uma cor. Música 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 Agora eu vou ligar um aparelho que eu tenho para higienizar as folhas. Ele é dessa forma, tem essa mangueirinha que você liga no aparelho e essa ponta aí você coloca nas folhas. Agora eu vou pegar a linguiça calabresa e vou cortar ela, esfatiar ela, que eu vou colocar ela, vou fazer ela com aipim. Você pode fazer com carne seca, com carne picada, eu vou fazer com a linguiça calabresa porque eu não descongelei a carne seca e aí eu vou fazer com a linguiça mesmo, mas fica gostoso. Eu vou pegar a linguiça calabresa. Eu vou pegar a linguiça calabresa. Agora eu vou fazer uma farofa, por isso que eu estava cortando o bacon. Eu gosto de colocar azeite e margarina também, para ela ficar mais úmida. Agora eu vou começar a fritar a linguiça junto com um pouco de bacon. E vou colocar tomate, cebola, vocês vão ver os temperinhos, para começar a fazer com a aipim. É uma receita caseira simples, acho que todo mundo conhece, mas se vocês quiserem que eu coloque lá na descrição do vídeo, eu coloco a receita para vocês. A gente pode fazer com a linguiça calabresa. A gente pode fazer com a linguiça calabresa. Pode fazer com a linguiça calabresa, se quiser. Vamos lá, vamos lá. O que é que eu vou fazer é que eu vou fazer. Se inscreva no canal. bom pessoal tá aqui a salada já tá pronta eu gosto da salada bem colorida coloquei vocês viram aí alface americana tomate cebola roxa o vinho cozido e cenoura ralada pronto tá pronto eu deixo nessa saladeira aqui para servir aí vai sobrar com certeza que só eu e meu marido eu gosto de fazer bastante salada que a gente gosta de salada aí depois eu coloco nessa salada essa grande aqui com a tampa dela aqui ela é bem grande coloco ela aqui assim e coloco dentro da geladeira que para armazenar na geladeira é melhor ficar fechadinho com esse ar vem aquele aroma assim aquele aroma gostoso de salada né e pronto tá aqui ela tá pronta eu vou colocar o índice o filme a geladeira e o filme fica na geladeira justamente porque para não ter nenhuma dificuldade na hora que você tirar aí você não tem nenhuma dificuldade na geladeira olha facilita a tua vida você não perde eu tenho compro aqueles rolos grandão aqui na nossa cidade tem várias casas de materiais de idade de casa né compro um rolo grande que é para assim durar né eu tô desde o começo do ano com ele e pelo visto vai adiantar o final do ano que eu vou comprar ano que vem ó porque ainda tem bastante eu prefiro que aí ficou no todo sem e se o filme a gente usa bem vou pôr na geladeira só para gente almoçar nela mas ela não vai ficar não aqui pessoal só deixo aqui só para gente servir até a hora do almoço depois tiro depois eu coloco lá naquele recipiente que eu falei para vocês pessoal não boto caldo porque na hora que eu vou quando eu descongelo aí é que eu coloco o caldo que eu coloco o caldo porque quando você coloca no freezer o recipiente vai inchando tanto que a gente não pode encher muito tem que deixar um espaço um pouquinho em cima por conta que ele vai inchar né aqui e pronto agora esses aqui já fica para eu temperar agora vamos para a farofa vou colocar o alho o último eu coloco o alho já tá tudo bem fritinho eu vou passando um paninho só assim gente para não ficar não sei se alguém identifica comigo aí eu vou cozinhando e vou passando um paninho para não ficar tão situação tão dramática aí eu coloco alguns temperinhos de minha preferência cúrcuma chamichurri e coloco aquele mix de cebola é salsinha alho bacon aqui gente tem salsa cebolinha coentro e manjericão tudo picadinho fica muito bom fica muito bom a farofinha com isso eu vou pegar gente vou colocar mais um pouco de azeite que eu gosto da farofa molhadinha eu não gosto da farofa sabe eu gosto da farofa bem 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 molhadinha não gosto de farofa seca não eu boto azeite boto margarina ou manteiga no caso eu não uso margarina na minha casa e não uso óleo eu uso banho então o que que eu faço na farofa eu compro margarina só para essas coisas para não acabar com a minha manteiga né depois eu vou provar ver se tá bom de sal eu não gosto de botar muito sal sabe mas eu dei uma provadinha tá completamente sem sal ó e outra coisa gente tá no fogo baixo para não queimar embaixo sabe que farofa vai queimando embaixo então a gente vai mexendo e bota no fogo baixo para não ir queimando tem que ter calma outra coisa que eu procuro fazer na minha farofa é deixar a cebola o bacon e a linguiça bem fritinha e a cebola também aí por último eu coloco o ar eu gosto do alho em lâmina aí coloco deixa fritar também eu faço bastante são dois quilos de farofa eu boto um pote aqui grandão e depois um outro um outro pote aqui para gente ir usando no dia a dia pronto eu acho que já tá bom agora é a vez do feijão vou botar o feijão para a gente o feijão que a gente vai comer agora olha como que ele tá bonito bem chocolate assim que eu gosto por isso que eu vou deixar a minha bancada livre então gente isso aqui eu vou deixar aqui que eu vou colocar salada depois do almoço para guardar e o feijão aqui eu não fechei não o feijão que vai para o freezer os quatro potes aqui eles vão ficar aqui agora eu vou separar a farofa como eu falei com vocês bom a farofa eu tenho um pote a gente tem pote esse pote aqui vazio sempre tem coloca aqui esse para a gente usar no dia a dia e dá pra caramba gente esse pote aqui é um quilo pronto ó vou deixar aberto que ainda que tá quente vou deixar meio aberto o outro que a gente usa é esse aqui ó vou mostrar para vocês tudo pronto o feijãozinho olha o feijãozinho olha como ele ficou bem soltinho ó bem soltinho não ficou branquinho porque eu usei o aipim né a mandioca então tá aqui agora vou mostrar para vocês aqui o aipim com a linguiça calabresa aí eu coloquei salsa, cebolinha, coentro, né manjericão coloquei aqueles temperinhos que vocês viram tomate, cebola a farofinha olha a farofinha esperta farofinha aqui feijãozinho farofa e aqui a saladinha olha como ela tá linda agora a gente vai almoçar vocês são servidos? agora eu vou guardar no freezer o feijão esse potinho é potinho da tapoé eu tenho muito pote da tapoé eu tenho potes assim também ó meu marido colocou aí pra mim essas prateleiras que elas tem essa na frente elas são mais altas e aí eu vou pintar elas primeiro vou colocar batida de pedra e agora eu tô colocando tinta spray branca tinta spray branca e aí 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 numa próxima oportunidade eu vou eu tenho uns dois cestos brancos e vou pintar eles de branco e vou colocar aí debaixo aí da da prateleira pra quando eu precisar colocar roupa na corda ou colocar algum utensílio já fica aí a mão e a cadeira eu tô aí limpando como vocês estão vendo numa próxima oportunidade eu também vou pintar ela de branco vou deixar essa aí e as outras duas vai continuar lá na frente da varanda e agora finalizei já coloquei tudo como vocês estão vendo aí coloquei uma mufada pra dar uma graça coloquei os sapatos que estão em uso o meu e do meu marido cada um na sua prateleira em cima coloquei os utensílios da gaia a bandana dela a coleira dela ir passear e o suporte de água e coloquei aí essa gracinha aí de vaso é por enquanto só pra dar uma gracinha né não deixar de dar uma decoração eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham curtido alguma dúvida que vocês tenham vocês me falam que eu coloco lá na descrição do vídeo e não deixe de ripar curtir comentar compartilhar todas essas ações que a gente sempre fala com vocês que é importante pra gente continuar firme aí no canal e aquele beijo no coração de vocês uma semana hiper super abençoada fiquem com Deus aguardo vocês no próximo vídeo até lá tchau tchau tchau